O povo brasileiro que me assiste, sabia que não seria fácil. Uma coisa é você admirar uma pessoa, a outra é conviver com ela, trabalhar com ela. Hoje pela manhã, por coincidência, tomando um café com alguns parlamentares, eu lhes disse, hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio, com o seu ego e não com o Brasil. O que eu tenho ao meu lado e sempre tive foi o povo brasileiro. Hoje essa pessoa vai buscar uma maneira de botar uma cunha entre eu e o povo. O povo brasileiro. Isso aconteceu há poucas horas. Um breve histórico. Todos nós conhecemos o senhor Sérgio Moro das suas decisões lá da Vara Federal de Curitiba. A Lava Jato já existia, mas ninguém nega o seu brilhante trabalho. Eu, pessoalmente, tive o primeiro contato com o senhor Sérgio Moro no dia 30 de março de 2017, no aeroporto de Brasília, onde ele estava parado em uma lanchonete, e eu fui cumprimentar, ele praticamente me ignorou. A imprensa toda noticiou isso, dando descrédito à minha pessoa. Confesso que fiquei triste, porque ele era um ídolo para mim. Eu era apenas um deputado, humilde deputado, como é ou como são a maioria do que estão no Parlamento Brasileiro. Não vou dizer que chorei, porque eu estaria mentindo, mas fiquei muito triste. Para minha surpresa, alguns dias depois, eu estava em Parnamirim e recebi um telefonema dele, onde, obviamente, a sua consciência tocou e ele conversou comigo sobre o episódio. Eu dei por encerrado o assunto. Me senti, de certa forma, reconfortado. O tempo passou. Eu, numa pré-campanha, e ele, com as suas sentenças, em Curitiba. Com o passar do tempo, entrei em campanha e, como, no meu entendimento, não tinha como me deter, tentaram me assassinar. Obviamente, isso marca a história de uma nação, muito mais a minha vida, a da minha família, em especial, da minha filha, Laura, de 9 anos de idade. Acabou o primeiro turno. Eu passei para o segundo turno com o senhor Fernando Haddad, do PT. Nesse ínterim, eu, baixado no Einstein, em São Paulo, recebi uma ligação de uma pessoa que queria fazer com que o senhor Sérgio Moro fosse me visitar. Eu fiquei feliz, mas declinei. Ele não esteve comigo durante a campanha. Eu não sei quem ele votou no primeiro turno e nem quero saber. O voto é sagrado e secreto. Mas, eu exatamente evitei conversar com ele, naquele momento, entre o primeiro e o segundo turno, porque, com toda certeza, essa visita se tornaria pública. E eu não queria aproveitar do prestígio dele para conseguir a vitória no segundo turno. Após, então, a nossa vitória, a vitória da democracia, da liberdade, das eleições livres, eu recebi o senhor Sérgio Moro na minha casa, na Barra da Tijuca. Presente, ao meu lado, o senhor Paulo Guedes, um homem que já havia escolhido para ser ministro da economia. E ali traçamos alguma coisa de como ele seria tratado, caso aceitasse o nosso convite para ser ministro da Justiça. Obviamente, repito, ele não participou da minha campanha. Acertamos, como fiz com todos os ministros, vai ter autonomia no seu ministério. Autonomia não é sinal de soberania. A todos os ministros, e a ele também, falei do meu poder de veto. Os cargos-chave teriam que passar pelas minhas mãos e eu daria o sinal verde ou não. Para todos os ministros foi feito dessa maneira. Mais de 90% desses cargos que passaram pelas minhas mãos, eu dei o sinal verde. Assim foi também com o senhor Valeixo. Até ontem, diretor-geral da nossa honrada e gloriosa Polícia Federal. A indicação foi do senhor Sérgio Moro. Apesar de a lei de 2014 dizer que a indicação para esse cargo e a nomeação é exclusiva do senhor presidente da República, abrir mão disso. Porque confiava no senhor Sérgio Moro. E ele levou a sua equipe, ou trouxe a sua equipe, aqui para Brasília. Todos os cargos-chave são de Curitiba. Inclusive a Polícia Rodoviária Federal. Lógico, me surpreendeu. Será que os melhores quadros da PF, todos estavam em Curitiba? Mas vamos confiar. Vamos dar um crédito. E assim nós começamos a trabalhar. O senhor da imprensa bem sabe que eu não conto com a isenção, na maioria das vezes, por parte de vocês, nas matérias publicadas. Desde o começo, já se começou a falar que eu estava dificultando operações de combate à corrupção. porque as operações, com muito menos intensidade, apareciam. Mas é óbvio que isso ia acontecer. Se as nossas indicações para ministérios, bancos oficiais e estatais não passavam por indicações partidárias, está na cara que a fonte da corrupção não era tão abundante quanto antigamente. Isso começou a bater sobre mim como se eu tivesse contrário a Lava Jato. Isso não é verdade. As grandes operações da PF no passado foram em cima de estatais ou de empreiteiros que faziam obras e arrancavam recursos via bancos oficiais, em especial o BNDES. Nós botamos um ponto final nisso. Isso foi muito caro para mim. Poderosos se levantaram contra mim. E é uma realidade. É uma verdade. Eu estou lutando contra um sistema. Contra o establishment. coisas que aconteciam no Brasil praticamente não acontecem mais. E me desculpe a modéstia. Em grande parte, pela minha coragem de indicar um time de ministros comprometido com o futuro do Brasil. Continua não sendo fácil. mas pode ter certeza. Hoje em dia, eu conto com muitos parlamentares dentro do Congresso Nacional que já comungam dessa tese. De vários partidos. Excesso da extrema esquerda, porque o que eles querem, no final das contas, é roubar a nossa liberdade. No que depender de mim, não medirei esforços para que isso não aconteça. Dizia o prezado ex-ministro Sérgio Moro. Como o senhor disse hoje na sua coletiva, por três vezes, o senhor disse que tinha uma biografia a zelar. Eu digo à vossa senhoria que eu tenho um Brasil a zelar. não apenas fiz um juramento quando sentei em praça nos idos 1973 na Escola Preparatória de Cadeia do Exército em Campinas em dar a vida para a minha pátria se preciso fosse. Mais que a vida para a minha pátria eu tenho dado. Eu tenho dado o desconforto da minha família. As acusações mais torpes possíveis. Não só contra a minha família, bem como aqueles que estão ao meu lado. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Ora as bolas, se eu posso trocar o ministro, por que eu não posso de acordo com a lei trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. será que é interferir na Polícia Federal quase que exigir e implorar Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Cobrei muito deles aí. Não interferi. eu acho que todas as pessoas de bem no Brasil querem saber. Entendo, me desculpe, senhor ex-ministro, entre meu caso e da Marielle, o meu está muito menos difícil de solucionar. Afinal de contas, o autor foi preso em flagrante delito. Mais pessoas testemunharam, telefones foram apreendidos, três renomados advogados em menos de 24 horas estavam lá para defender o assassino? Isso é interferir na Polícia Federal? Será que pedia a Polícia Federal quase que implorar via ministro para que fosse apurado o caso Marielle no caso porteiro da minha casa 58 na Avenida Lúcio Costa 3100? Quase que por acaso descobrimos se não eu pedi para o meu filho ir na portaria e filmar a secretária eletrônica? Talvez até hoje ficasse a dúvida para todos que eu poderia estar envolvido nisso? Isso foi numa quarta-feira de março de 2018 onde entre a ligação do porteiro para a minha casa e as minhas digitais nos panéis de presença da Câmara tinham espaço em menos de uma hora eu não estava lá depois a perícia da Polícia Civil do Rio ainda chega à conclusão que aquela voz não é a voz do porteiro em questão será que a interferir na Polícia Federal exigir uma investigação sobre esse porteiro o que aconteceu com ele? Ele foi subornado? Ele foi ameaçado? Ele não sofre das faculdades mentais? O que aconteceu? Para ele falar com tanta propriedade um fato que segundo ele existiu há praticamente um ano atrás é exigida a Polícia Federal muito via seu ministro para que esse porteiro fosse investigado com todo respeito a todas as vidas do Brasil acredito que a vida do Presidente da República tem um significado que afinal de contas é o chefe de Estado isso é interferir na Polícia Federal? Cobrar isso da sua Polícia Federal? Confesso que ao longo do tempo como bem vôs lhes disse uma coisa é ter uma imagem e conhecer uma pessoa a outra é conviver com ela nunca pedi para ele para que a PF me emblendasse onde quer que fosse quando se fala em corrupção eu falo da minha vida particular nos últimos dois anos de parlamentar gastei menos da metade que poderia gastar na sua cota parlamentar com passagem aérea com despesa de combustível de alimentação de aluguéis na vida de Presidente da República eu tenho três cartões corporativos dois são usados para despesas as mais variadas possíveis que afinal de contas mais de 100 pessoas estão na minha segurança diariamente despesas de casa normal e um terceiro cartão que eu posso sacar 24 mil por mês sem prestar conta eu posso sacar 24 mil reais e gastar onde bem entender sem prestação de contas quanto eu usei dessa verba desde janeiro do ano passado zero isso é obrigação desliguei o aquecedor da piscina olímpica do Alvorada modificamos o cardápio mas isso não tem nada a ver é obrigação da minha parte mas só para lembrar que eu tenho preocupação com a coisa pública e busco dar exemplo quando se fala em interferência tem aqui um ministro meu tão importante quanto os demais que nós somos uma corrente nem um elo é mais forte que a própria corrente o Paulo Guedes quando eu vi que o Inmetro que é um órgão parecido até logicamente cada um na sua função com a Polícia Federal com a PRF com a Secretaria da Cultura do Marcelo Alvantoni entre tantas outras eu falei Paulo Guedes eu vou implodir o Inmetro porque o que eu descobri lá nós não podemos deixar o povo sofrer dessa maneira queriam trocar 1 milhão e 600 mil tacógrafos de motoristas de viaturas cada tacógrafo custando 1.900 reais quem ia pagar a conta era o motorista de caminhão o motorista de van de ônibus queriam trocar todos os taxímetros no Brasil só no meu estado no Rio de Janeiro 40 mil taxistas iam ter que comprar um novo taxímetro queriam um chip em cada bomba de combustível no Brasil onde nós ficamos sabendo que não teria a sua devida eficácia não tem essa conta não foi para o povo pagar a obrigação do Inmetro é obviamente atestar qualidade de muita coisa e de preferência obviamente evitar onerar o nosso já sofrido povo brasileiro com a pesada carga de impostos que tem implodimos o Inmetro e a Polícia Federal como publicado por vocês no dia de ontem mas esqueçam a imprensa ontem numa videoconferência o senhor Valeixo se dirigiu a todos os seus 27 superintendentes e disse que desde janeiro vinha falando com o senhor Sérgio Moro que iria deixar a Polícia Federal os superintendentes são a prova disso e algumas vezes falei com o Sérgio Moro sobre a Polícia Federal quando eu me elegi havia uma ideia por parte de policiais muitos trabalhavam comigo em torno de 60 em rodízio eu tinha direito a isso pela legislação até o maior efetivo por ser o candidato com maior chance e mesmo assim apesar de todo o trabalho da Polícia Federal não conseguiu evitar a tentativa de homicídio mas eu digo foi a Polícia Federal com o seu trabalho técnico preventivo que também foi um elo na salvação da minha vida porque a cada ponto a cada esquina que eu passava eles tinham um plano da minha evacuação caso sofresse alguma coisa então a Polícia Federal em primeiro lugar eu devo a minha vida a esses homens bem como alguns policiais militares de Brasília e do Rio que voluntariamente estavam lá em juízo de fora e o que eu quero o que nós queremos da Polícia Federal que ela seja usada em sua plenitude que as suas operações sejam no mínimo mantidas no que depender de mim potencializadas que é com o trabalho dela que nós damos esperança num primeiro momento a população brasileira o combate à corrupção o combate ao crime organizado e como mesmo o senhor Valeixo disse que estava cansado eu comecei a fazer gestões junto ao ministro para trocarmos o diretor-geral da Polícia Federal era a intenção dele como ele declarou ontem que dele em janeiro queria sair nós cansamos nós não somos máquinas no dia de ontem eu conversei com o senhor Sérgio Moro só eu e ele como na maioria das vezes nossas conversas onde nós eu sempre abri o coração para ele eu já duvido se ele sempre abriu o coração para mim eu sempre disse aos meus ministros a confiança tem que ter dupla mão o ministro quer que eu confie nele quer e tem razão mas eu também quero que o ministro confie em mim sempre falei para ele Moro não tem informações da Polícia Federal eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu em especial nas últimas 24 horas para poder bem decidir o futuro dessa nação eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo até porque a inteligência com ele perdeu espaço na justiça quase que implorando informações e assim eu sempre cobrei informações dos demais logo inteligentes oficiais do governo como a BIM que tem à frente um delegado da Polícia Federal uma pessoa que eu conheci durante a minha campanha e tem um nome e é respeitada respeitado pelos seus companheiros e conversando ontem com o Moro entre muitas coisas até que chegou na questão Valeixo eu falei está na hora de botar um ponto final nisso ele está cansado está fazendo como pode o seu trabalho pessoalmente não tenho nada contra ele conversei poucas vezes com ele durante um ano e quatro meses sim, poucas vezes mas conversei com ele e a maioria das vezes estava o Sérgio Moura do lado então eu falei que amanhã dia de hoje o Diário Oficial da União publicaria a exoneração do senhor Valeixo e pelo que tudo indicava a exoneração a pedido bem ele relutou o senhor Sérgio Moura e falou mas o nome tem que ser o meu falei vamos conversar por que tem que ser o seu e não o meu ou então vamos pegar já que não tem interferência política técnica ou humana pegar os que tem condições e fazer um sorteio porque tem que ser o dele e não possivelmente o meu ou um de consenso entre nós dois e eu lembrei da lei de 2014 que a indicação é minha é prerrogativa minha e o dia que eu tiver que submeter a qualquer um subordinado meu eu deixo de ser presidente da república jamais pecarei por omissão falei pra ele quero um delegado que pode não ser o seu pode não ser o meu mas que eu sinta além da competência óbvia se bem que isso é uma coisa comum entre os delegados da polícia federal que eu possa interagir com ele por que não eu interajo com os homens de inteligência das forças armadas se preciso ou for eu interajo com a BIN interajo com qualquer um do governo sempre procuro o ministro mas numa necessidade eu falo diretamente com o primeiro escalão daquele ministro como ontem ou anteontem anteontem eu tinha que decidir uma coisa tinha que ver com a marinha exclusivamente com a marinha eu resolvi naquele momento não falar com o ministro da defesa falei diretamente com a marinha e foi resolvido de acordo com com o interesse dele depois participei do ministro da defesa isso não é quebra de hierarquia é necessidade não posso abrir mão disso assim como o ministro da defesa pode ligar diretamente com o comandante de batalhão sem passar pelo comandante da brigada se preciso for depois ele participa para evitarmos que venhamos ferir o princípio da hierarquia e mais já que ele falou em algumas particularidades mais de uma vez o senhor Sérgio Moura disse para mim você pode você pode trocar o valeixo sim mas em novembro depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal me desculpe mas não é por aí reconheço as suas qualidades em chegando lá se um dia chegar pode fazer um bom trabalho mas eu não troco e outra coisa é desmoralizante para um presidente ouvir isso mas ainda externar ou não trocar porque não foi trocado sugerir a troca de dois superintendentes entre 27 o do Rio a questão do porteiro a questão do meu filho 04 o Renan que agora tem 20 21 anos de idade quando no clamor da questão do porteiro do Casadélio que os dois ex-policiais teriam ido falar comigo também apareceu que o meu filho 04 teria namorado a filha desse ex-sargento eu comecei a correr atrás primeiro eu chamei meu filho abre o jogo pai eu saí com metade do condomínio nem lembro quem é essa menina se é que eu estive com ela hoje a vida é assim a intenção de dizer que o meu filho namorava a filha do ex-sargento era que nós tínhamos um relacionamento familiar eu não me lembro dele pode ser até que tenha tirado foto com ele durante pré-campanha campanha era comum eu tirar em média 500 fotografias por dia porque essa era a minha imprensa e daí eu fiz um pedido para a Polícia Federal quase por favor chegue o Mossoró e interrogue o ex-sargento foram lá a PF fez o seu trabalho e interrogou e está comigo a cópia do interrogatório onde ele diz simplesmente o seguinte a minha filha nunca namorou a filha do presidente Jair Bolsonaro que a minha filha sempre morou nos Estados Unidos mas eu que tenho que correr atrás disso ou é um ministro ou é uma Polícia Federal que tem que se interessar não é para me blindar porque eu não estou em curso em nenhum crime a mídia ou outras instituições já me botaram de cabeça para baixo chacoalharam tudo levantaram até que com 5 anos de idade revista época eu chamava uma mulher de gorda em Eldorado Paulista descobriram eu nem sabia que a avó da minha esposa já foi presa por 3 anos por traço de drogas confesso que não sabia e se eu soubesse teria casado com a senhora Michele assim mesmo fiquei sabendo atrás de vocês também que a mãe da senhora Michele cometeu um crime de forçada ideológica na sua inocência em vez de fazer uma cirurgia plástica para ficar mais jovem mais bonita ela resolveu fazer uma cirurgia na certidão de nascimento diminuindo 10 anos a sua idade esse foi o crime dela se coloca em público isso daí para escrotizar para dizer que ela não tem caráter o caso do Queiroz eu conheço o Queiroz desde 1984 no oitavo grupo de campanha paraquedista foi para a polícia militar depois de um tempo fizemos amizade veio trabalhar comigo com meu filho o que porventura ele faz ele responde pelos seus atos não foi por uma foi por duas vezes que o Queiroz teve dívida comigo me pagou com cheques e não veio para minha conta esse cheque porque eu simplesmente deixei no Rio de Janeiro não estaria na minha conta e não foram 24 mil reais foram 40 mil reais desde o primeiro momento não é uma pessoa porventura faz algo de errado está do nosso lado você tem que ser responsabilizado e o tempo todo ser cobrado por isso nunca pedi para blindar ninguém da minha família jamais faria isso agora eu lamento que aquela pessoa que mais tinha que defender dentro de uma legalidade não faz teve um clima assim pesado com o senhor ministro na última reunião de ministros onde eu cobrei dele na frente de todos os ministros que ele tomasse uma posição sobre a prisão e algemas usada contra mulheres na praia mulheres em praça pública como o de Araraquara um pobre um humilde trabalhador do comércio no Piauí entre tantos outros que ele tinha que mostrar sua cara ele tem amparo na lei do abuso de autoridade essa lei que por ser lei não tem que ser questionada discutida tem que ser cumprida quem é contra ela é que apresente o Madin junto ao órgão competente para que ele ajuize junto ao Supremo Tribunal Federal a resposta dele foi um silêncio boas matérias ele aparece mas se omite a minha vida as minhas ações muitas vezes elas são num arrebento de explosão eu não posso admitir cercear o direito de ir e vir quem quer que seja e a lei que fala sobre isso no caso de pandemias é alguém comprovadamente infectado a decisão dessas medidas coercitivas cabe aos respectivos governadores e prefeitos assim decidiu o Supremo Tribunal Federal e uma vez decidido não cabe a mim questionar mais prefeitos alguns alguns governadores em cima disso estão fazendo cometendo tremendos absurdos e o governo federal tem que se posicionar tem que peticionar ao Supremo Tribunal Federal entrar com ações e quem tem que fazer isso o presidente ou o ministro da pasta responsável isso incomoda a ele é o ministro lamentavelmente desarmamentista dificuldades enormes com decretos para facilitar para os CACs ou para aqueles que tem uma arma a compra de armamento de munição aquilo que eu defendi durante a campanha e pré-campanha os ministros tem obrigação de estar junto comigo caso contrário não estão no governo certo não tem uma água do senhor Sérgio Moro hoje pela manhã acredito que sete ou oito deputados ou meia doze tomaram café comigo e eles estão à vontade se quiser falar ou não eu lhes disse hoje vocês vão conhecer quem realmente não me quer na cadeira presidencial esse alguém não está no poder judiciário nem está no parlamento brasileiro não lhes disse o nome falei vocês vão conhecê-lo às onze da manhã repetindo a vocês veio com a cunha se ele quer ter independência como eu tenho autoridade ou se quisesse poderia vir candidato em 2018 agora eu não posso conviver ou fica difícil a convivência com uma pessoa que pensa bastante diferente de você um fato que foi noticiado muito no início do ano passado ele nomeou a senhora Ilona Sabor como suplente de um conselho e nós sabemos que essa senhora ou senhorita tem publicações as mais variadas possíveis defendendo o aborto ideologia de gênero entre tantas outras coisas que são em completo desacordo com as bandeiras que eu defendi que os cristãos brasileiros também defendiam e até ateus defendiam também não foi fácil conseguir a exoneração dessa pessoa porque o tempo todo você me deu carta branca e porteira fechada mas quase sempre se lembrava do poder de veto torci muito para dar certo muito mas infelizmente ou felizmente no dia de hoje após nossa conversa no dia de ontem eu até fui sinalizado que ele compareceria à presidência e seria bem recebido como foi o senhor Mandetta há poucos dias para comunicar seu afastamento ou para tentar a última cartada tem mais esses nomes aqui para o DG o senhor concorda com algum desses ou não e daí tomar uma previdência eu sempre fui do diálogo vocês não vão encontrar nenhum ministro meu que vai dizer que eu impus qualquer coisa para ele ele resolveu marcar uma coletiva e fez acusações infundadas que eu lamento para muitos vai deslustrar a sua tão defendida biografia nós que estamos na linha de frente nós ministros tem algo mais importante que a nossa biografia é o bem estar do seu povo é o futuro dessa nação vamos levar no sentido figurado muito tiro na cara mas vamos cumprir a missão aqui tem ministros que apanha todo dia como Abraão Vantraub por exemplo outros apanham também mas este é um exemplo luta contra uma doutrinação de décadas onde vem demonstrando que a educação do Brasil nunca teve tão mal não só as provas do PISA bem demonstra que estamos em várias matérias em último na América do Sul em último no mundo isso tem que ser mudado ele tenta e vem demonstrando com muito trabalho que não vale senhores pais senhoras mães que seu filho tem um pedaço de papel escrito diploma ele tem que exercer aquele ofício o diploma hoje em dia passou a ser apenas uma figura decorativa para alunos ele tem que ser um bom profissional e não um bom militante três páginas três páginas bem curtas apenas aqui eu vou ler e dar um encerramento a essa coletiva meu compromisso é com o Brasil e com a democracia sempre dei plena liberdade aos meus ministros sem abrir mão do meu poder de veto e da minha autoridade como presidente da república sempre mantive diálogos republicanos com todos os meus ministros temos discordâncias e convergências mas em qualquer situação mantive o respeito à opinião de todos sempre fui leal a eles ontem mais uma vez conversamos com o senhor ministro Sérgio Moro sobre a substituição na polícia federal esperava em conjunto com o senhor ministro definir um nome para dirigir a instituição ainda que pela lei esta seja uma prerrogativa exclusiva do presidente da república estou decepcionado e surpreso com o seu comportamento não se dignou a me procurar e preferiu uma coletiva de imprensa para comunicar sua decisão meu compromisso é com a verdade sem distorções não são verdadeiras as insinuações de que eu desejaria saber sobre investigações em andamento nos quase 16 meses em que esteve à frente do ministério da justiça o senhor Sérgio Moro sabe que jamais lhe procurei para interferir nas investigações que estavam sendo realizadas a não ser aquelas não vi interferência mas quase como uma súplica sobre o Adélio o porteiro e meu filho o 04 sobre a exoneração do doutor Valeixo diretor-geral da polícia federal pela lei 13.047 de 2014 é prerrogativa do presidente da república a nomeação e a exoneração do diretor-geral bem como de vários outros cargos da administração direta a exoneração ocorreu após uma conversa minha com o ministro da justiça pela manhã de ontem à noite eu e o doutor Valeixo conversamos por telefone e ele concordou com a exoneração a pedido desculpe senhor ministro o senhor não vai me chamar de mentiroso não existe uma acusação mais grave para um homem como eu militar cristão e pretende ser acusado disso essa foi a minha conversa com o doutor Valeixo e mais ainda não só a imprensa publicou no dia de ontem e de hoje bem como entre aspas o doutor Valeixo em contato com a superintendência do Brasil comunicando que estava cansado que dele em janeiro queria sair então não foi uma demissão que causasse surpresa a quem quer que fosse a PF é uma instituição de estado ela deve se conduzir de acordo com a constituição federal e as leis do país não importa quem as conduza não abro mão disso não existe possibilidade de interferência na polícia federal sua própria estrutura e seus profissionais garante autonomia de suas investigações esta autonomia é inerente à instituição independente de governos não posso aceitar minha autoridade confrontada por qualquer ministro assim como respeito a todos espero o mesmo comportamento confiança é uma via de mão dupla continuarei fiel a todos os brasileiros seguirei no combate à corrupção as organizações criminosas e no trabalho para redução da criminalidade o governo continua o governo não pode perder sua autoridade por questões pessoais de alguém que te antecipa a projetos outros travo o bom combate a minha preocupação é entregar o Brasil para quem vier me suceder no futuro bem melhor do que recebi em janeiro do ano passado confio nos meus ministros nos servidores públicos que tem nos ajudado a vencer a estes obstáculos o Brasil é maior do que qualquer um de nós esse é o nosso compromisso esse é o nosso dever de servir a pátria a pátria vai ter de cada um de nós o seu empenho o seu sacrifício e se possível se for necessário o teu sangue para defender a democracia e a liberdade meu muito obrigado a todos os senhores está encerrado este pronunciamento Obrigado.